Três agências bancárias de Londrina abriram uma hora mais tarde hoje por conta de uma ação do Sindicato dos Trabalhadores. Soraya Barros, ao vivo, tem as informações. Boa tarde, Soraya. Oi, Cid, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham no Tarobá Notícia. Isso mesmo, três agências, duas aqui da Minas Gerais e outra da Avenida Paraná, no calçadão da cidade, abriram ao meio-dia. Essa ação é um protesto que faz parte de uma mobilização nacional da campanha salarial, então, dos bancários, que estão em negociação com a FEBRABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, desde o mês de julho. Sobre esse assunto, a gente conversa agora, então, com o Laurito Lira, que é, então, secretário de formação do Sindicato dos Bancários. Laurito, quais são as reivindicações de vocês? Boa tarde aos telespectadores. Nós estamos pedindo o aumento salarial da inflação mais 5%, do setor de alimentos, como todos acompanharam, a inflação foi bem maior, então, a gente está pedindo a inflação do setor de alimentos mais 5% e a correção da inflação mais 5% sobre todas as outras verbas e auxílios que estão na nossa cláusula econômica. Como também a ampliação de mesas de debate e negociação permanente sobre assédio sexual e assédio moral e outros quesitos sociais que estão abarcados, que precisam ser atualizados na nossa CCT diante do que foi a Covid e também de outras alterações legais que permitem o afastamento e a ausência abonada dos funcionários. Como que têm sido as negociações que se iniciaram lá no mês de julho? Já foi oferecida alguma contrapartida? O que a FEBRABAN apresentou para a categoria? Bom, durante as negociações das cláusulas não econômicas, a FEBRABAN aparentemente estava acatando os pedidos, a grande maioria dos pedidos que a gente tinha feito na minuta de negociação, só que até o momento dessas cláusulas não econômicas, a FEBRABAN não apresentou um documento, um texto escrito daquilo que ele estava aceitando. Quando começou os debates das cláusulas econômicas, a FEBRABAN de início, na primeira semana, não apresentou proposta nenhuma, foi aumento zero, a única proposta econômica que apresentou foi a redução da participação dos lucros e resultados. Então eles queriam fazer uma nova fórmula e reduzir o valor que os funcionários teriam direito de receber diante do lucro expressivo que os brancos apresentaram nesse primeiro semestre e no ano passado. Hoje está tendo mais uma rodada de negociações, né? Sim, a semana inteira nós vamos ter todos os dias negociações com a FEBRABAN. Na segunda-feira eles apresentaram alguma proposta econômica, que não chega a dar 65% do que foi a inflação dos últimos 12 meses. Também é uma proposta reduzida do VA e do VR, que não chega a 45% do que foi a inflação do setor de alimentos, né, dos últimos 12 meses. E isso não atende a categoria e ainda estão mantendo a proposta de redução de lucros e resultados diante de tudo que a gente viu, né, só de tarifas. Os bancos recolheram 74 milhões de reais em resultado positivo e eles não querem fazer esse retorno, melhor, desculpa, 74 bilhões de reais em lucro, só de tarifas, né, e eles não querem fazer essa, dividir esse resultado. Afinal de contas, são os trabalhadores que produzem o resultado dos bancos e eles não querem dividir isso com a categoria. Existe um prazo para encerrar essas negociações e existe a possibilidade de uma greve de vocês? Bom, como o cenário de negociação em mesa está muito lento, né, a gente tem a perspectiva de que a FEBRABAN vem empurrando a categoria para uma greve, né, esse ato de hoje, como você colocou a mobilização, já para informar a população do que está acontecendo em mesa e de que a gente pode entrar em greve. Como não existe mais a outra atividade, já que a CLT cortou nessa reforma que teve em 2017, nós entramos em setembro sem ter uma convenção coletiva vigente. Então, a gente tem até o final de agosto para poder fazer alguma coisa na mesa e conseguir um acordo, ou então nós vamos ter que entrar em greve no final do mês de agosto. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Cid.